Ei, mano, fica de boa aí, pô, vou arrancar, pô, mas... Até o pneu da moto circular... Uma semana, mano, uma semana, uma semana, pô. Eu não toco nela, paixão. Uma semana, mano, na moral, uma semana. Me diz quantos dias tu passou com a PopMill adesivada. Nem dois dias. Nem dois dias o quê? Eu passei 15 dias. 15 dias. Tu vai passar uma semana. Mano, uma semana é o combinado. Uma semana. Uma semana é o combinado. Beleza? Quantos dias? Uma semana. Uma semana só com os dias. Sete dias. Sete minutos. Vou tirar. Sete minutos, não, não, não. Eu não vou tirar, não, mano. Se tu quiser, tu que tira, mas eu não vou tirar, não. Ô, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tu passou quantos dias com a tua moto adesivada e PopMill? 15 dias. É o quê? 15 dias. Fala, não foi, Henrique? 15 dias. Fale a verdade, acaba safado. Mano, tu não passou nem um dia, cara. No mesmo dia ele tirou, não foi? No mesmo dia. E por que eu vou passar sete dias assim? Por que você não cumpriu, eu também não vou cumprir, não. Ei, porra. Esse cara... Ei, Henrique, Henrique. Oi. Ei, não tira. Não tira isso aqui. Isso aqui é 4,300 cilindrada, malgente. O moço já vende a sua garra todinha. Ô, Henrique. Ei, porra. Ei, porra. Ei, major. Olha pra aqui, vai ficar cola. Aí é o monoposto, parceiro. O monoposto tem que ser bem fixado, que é pra velocidade não derrubar ele. Ei. E as carenagens tem que ser bem fixadas, que é pra não voar, mano. Eita, porra. Espera aí, porra. Espera aí, porra. Salta o braço. Ei, mano. Agora, filho. Tu pode tirar tudo. Não, a frente não, porra. A frente não. Tá tão... Véio, esse cara tem coração não, porra. Ei, olha. Não, sério, sério. Olha aqui, olha aqui, meu dedo quebrado, olha. Olha. Foi o dedo que eu cortei aqui pra fazer o farol, porra. Ei, segura aí o raio-x. Ei, passar aí, tu vai lavar minha moto, meu. Eu lavar a moto? Já tá fechado, pessoal. Lá fechou, passar depois de coronga, ó. Mas... Você que tem otário aqui. Você que tem otário aqui, hein. Pra aí, pô. Vamos lá na rua, ó. Ei, ó. Pra aí, Henrique, meu irmão. O que esse cara tá fazendo? Henrique, não bota no alemão no tiro da moto. Henrique, guarda tudinho aí. Henrique, guarda tudinho aí. Guarda tudinho aí que a gente vai usar ele depois. Vê se... Ih, velho. Não, filma aqui. Eita, pessoal, parceiro. É porque tem que fixar bem, tá ligado? Tem que deixar o bagulho bem fixado. O problema de tirar a cola de moto tá aí, acabou, hein. Eita, porra. Eita, porra. Acabou, foi. Ele tá remontado. Eita, porra. Pegou pesado. Pegou pesado. Agora pegou pesado. Agora você arrumou confusão comigo. Pegou pesado. Agora ele pegou... Não, ele tá, porra, então. Eita, porra. Ei, mano. Ei, o monoposto tu vai deixar, cara. Ei, o monoposto não, o monoposto não. O monoposto tá massa, porra. O monoposto ficou... O monoposto deu o maior trabalho pra fazer, viu. Agora o que deu mais trabalho foi pra fazer essa entrada aí da S1000, porra. Mas que é isso tudo aqui, cara? Então, é porque essa parte tem que ser bem fixada. Porque quando ela bater 90 por hora... Boa sorte aí. Boa sorte na lavagem, né? Quando ela bater 90 por hora, aí tá ligado, né, mano? Aí tá bem fixado com o Tecpix. Tecbonda. Opa, aqui, mimo. Isso aqui tem que deixar, hein? Isso aqui tem que deixar. Mimo. A frente também, a frente também. E eu que tiro, né? Isso aí, você que tira. Isso aí, que foi você que fez? Ei, pô, a frente aí. Vai com calma, pô. Na frente aí deu maior trabalho pra fazer, pô. Maior trabalho pra fazer, pô. Se queira, se queira. Eu consigo entregar a matazinha, tá ligado, né? E o que que eu faço assim uma semana desse jeito? Uma semana no solzinho, pô, só pra ela ficar no brilho. Ei, mas opa aí, que frente feia do caramba. Tava muito melhor como tava. Tava muito melhor. A faca, que tô 600. Tá pinhol, louca, cara. É aí, não, meu filho, é lindo, pô. Puxa, eu vou fazer isso aí, pô. Ei, opa aí, boy. Quarenta. Ei, se for... Ei, Iago, meu irmão. Ó, se for vender esse papelão no quilo, tem quarenta e dois quilos de papelão aí, pô. Mas, ó. Ei, mano, o monoposto não, pô. O monoposto tava numa base. Ó pra aqui, pô. Ele tá com raiva, pô. O que é isso, pô? Tá vendo, né? Ei, ei. A CB1000 tá aí, cuidado, pô. Se você bater papelão nela, o bagulho é o recicador aqui. Ei, o protetor de escape não. O protetor de escape não, pô. O protetor de escape não, pô. Ó, o protetor de escape tá na maior base, pô. Só porque ele ia pegar fogo quando acelerasse, pô. Só porque ele ia pegar fogo, Henrique, quando acelerasse. Besteira, pô. Ó pra aqui, pô. O que é isso, pô? Ei, pô. Que é isso, meu irmão? Que raiva é essa? Não deixa essa raiva no seu coração, não, pô. Só porque o placar dá 32x0 pra tu. Pô, pra mim. Ó pra aqui, aqui. Não, nojento. Dá-lhe de novo aí, cachorro. Cachorro. Toma. Cachorro. Toma. Trabalha aí, trabalha aí, major. Ei, major. Ei, não. Mas isso aqui tu não vai tirar um caralho que tu vai tirar. Tu vai botar isso aqui, ó. Pô, pô. Pô, pô. 4 mil e 30 cilindrada. Ei, 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 major. Ei, major. Ei, major. Ei, major. Ei, major. Ei, não, major. Aí. Ó pra aí, pô. Não acredito, não. Quero ver, pô. Que isso, meu irmão? 4 mil e 30 cilindrada. 4 mil e 30 cilindrada, né, meu irmão? Aí ele transformou, velho. Era uma Factor 60, raio-x. Aí agora virou uma XJ6inha. Uma XJ6inha, como era antes. Ah, peste. Corta, viu, editor? Corta essa parte, viu, editor? Editor, tu corta essa parte, viu? Aí ele esquece. Senão tu roda. Senão o editor roda, viu, o editor? Ei, pai. Não precisa disso. Não precisa disso. Vou logo dizer. Não precisa disso. Fica a cola, pai. Essa cola é disso. Essa cola de... Cara... Os teleaspects de Iago Moraes. Tá vendo uma coisa que eu tô levando aqui, né? Vê só, mano. Fica a cola. Beleza. Minha moto tem tinta. Até hoje a minha moto tem tinta. A DCBR também, parceiro. Tem, não. Tem, não. E eu digo mais. A XJ não tem tinta, não, viu? Ela tem só um pouquinho aqui, ó. Da outra trollagem. Olha. Eita, porra. Tome. Agora, a gente vai transformar o carro de Lucas num Uno. Êêêê. Vou ter que ir com a Nelly Gordinha, hein? Vai ter que ir. Nada, hein, passa. Mas ficou legal, hein? Representou. Gostei demais, demais. Ei, tu vai embora não, porque é isso, pô. Partiu. O que é isso, pô? A manhã me ligou, tem que ir, né? Vai ter que ir, né? Henrique, tem papelão ainda? É, eu não vai aqui, ó. Ei, pode ir, parceiro. Vai lá, ó. Tchau. Vai lá. Ela fica. Ela fica. Vamos começar tudo de novo. Agora, vamos fazer um projeto. Eu vou fazer o SREB. Pô, bota a mão no posto de volta. Bota a mão no posto de volta. Bota o protetor de escape. Bota o protetor de escape. Ele tá, porra, frente. A frente é chave. A frente é chave de batu. Voltou. Começou tudo de novo. A perturbação mental. Agora, vai. Bota aqui. Fica aqui, senhor. Em geral, fica aqui. Viu? Fica aqui. A cara dele era sarrada. Vai de bora, pô. Tudo já tava indo. Vai de bora. Bora. Bota tudo de novo. Bota o protetor de escape. Protetor de escape, eu quero agora. O protetor de escape, eu quero agora o protetor de escape. Eu tô mancando, virado na peste, mas eu vou botar. E o patrocinador tá aqui, o patrocinador. Olha. Bota o patrocinador, Henrique. Henrique, lá vem Henrique. Henrique, lá vem Henrique. Corre, corre, corre. Ei, dá um tiro nele Henrique. Dá um tiro nele Henrique. Dá um tiro nele Henrique. Mãos para o alto. Mãos para o alto. Isso é uma treta. Mãos para o alto. É não, é não, é não. Nascer bem, meu, pô. Ei, pô. Não, mas vai. Você queria ou não queria ser patrocinado pela Monster? Não. Não queria não, pô. Ei, pô, tu rasgou o patrocínio. Henrique, Henrique. Ele rasgou o patrocinador, cara. Eu vou ter uma louça, a escola toda aí, foi embora, por favor. Então, vai lá. Pode ir. Não, por favor, vocês querem botar o bagulho. Dá-lhe Joãozinho do Grauzinho, ô. É nóis. Olha lá, Joãozinho do Grauzinho. É nóis, Joãozinho do Grauzinho. Henrique. Deixa eu falar, pô. Tu vai trabalhar aí em vão, porque a gente vai colar tudo de novo quando esse otário for embora. É só uma tapeada, porra, lá. Ei, pai, vai lá, vai lá. Tu não tá vindo embora. Vai lá. Tá suave, tá suave, tá suave. Lá, 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 lá. Henrique, eu não pegava vocês dois, tá ligado. Tu vai pegar o quê, major? Como é que tu vai pegar aqui antes e tu prevê? Tu tá pensando que eu sou otário aqui e tu ficou ligando pra mim, hein? Ei, mano. Ei, mano. Olha ele me ligando, Henrique. Henrique, olha ele me ligando. Ei, mano. Mano, tua moto tá parada faz tempo. Deixa eu dar uma voltinha nela. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não, e eu ia deixar, boy. Eu ia deixar, eu juro que eu ia deixar. Aí depois ele me ligou de novo. Aí no mesmo dia ele me ligou de novo, três vezes. E no mesmo dia eu digo, ei, o anjo da trollagem disse, não cai nessa, meu filho. Eu sou teu guarda. Eu disse, tem alguma coisa errada, ele me ligando três vezes no dia querendo me acalmando. Não, 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 não. Aí eu precavendo que tu ia me trollar, eu já corri lá e trolei antes pra tu deixar de ser otário. Pronto, se fuder. Se fuder, se fuder. Quem manda nesta porra aqui sou eu. O rei da trollagem está de volta. Eu estava debilitado, foi quinze dias que você teve quinze dias de férias. Eu agora voltei. Não vai acabar o sossego. Estou de volta. Tá bom. Pronto. Então vamos lá, tá aqui. Rapaziada, anota aí, serviu, né? Três vídeos vamos entrar lá, né? Três a zero pra você. Bora, Henrique, pra casa. Bora, tá bom. Você, Henrique, tu é mulher dele? Bora, bora, bora pra casa aí. Eu quero ver se tu tem moral mesmo. Bota Henrique pra dentro. Bota Henrique pra dentro agora. Pra ele levar, eu vou pra casa. Henrique aí. Quer ir com ele pra tu voltar com ele? Henrique, olha. Pra fazer ele. Henrique, quando tu estiver indo, quando tu estiver indo aí tu... Troca de caminho. Leva ela lá pra casa pra gente começar de novo o outro progresso. Que agora ela vai virar um anel. Um anel 125 cilindrada. Cilindrada. Agora eu vou levar essa e vou trazer a XT também. Boa. Caralho, moleque. Vai lá, vai lá, vai lá. Adianta logo, adianta logo, Henrique. Henrique, adianta logo. Já terminou. Vai, bora. É, vai trazer, vai. Leva ela. É, hoje que essa XT virou uma XRE aqui. É, hoje que essa XT virou uma XRE aqui. É, hoje. É, você vai trazer a XT, bora. Vai, vai, vai. Henrique, Henrique, calma aí, Henrique. Henrique, ei. Eu vou na retaguarda, Henrique. Porque esse cara, eu acho que ele vai te deixar lá pra tu vir a pé. Eu também acho. E é longe. Eu acho que ele vai te deixar lá pra tu vir a pé. Eu venho te trazendo. Fica tranquilo, mano. Ele não vai fazer nada contigo, não. Esse covarde quer fazer malicinha com o cara. Caraba safado. A trollate que deu treta. Caraba safado. Ah, mais de balinha. Ficou massa. É o que, o que, major? Não, não. Não tá começando a tirar aqui. É isso aí, rapaziada. O fim da trollagem. Essa aí. O placar, eu nem sei mais quanto tá. Atualize aí pra mim aí quanto é que tá o placar. Que eu nem sei. Comenta aí quanto é que tá o placar. E é tudo nosso, família. Mais uma trollagem bem sucedida. Esse otário aqui queria ficar com treta comigo. Mas, voltamos. Esse, pra quem tava de boa aí, pensando que eu tava debilitado. Eu só tenho um recado pra dizer. Estou de volta. A mais de balinha. 1.700.000. Tamo junto. Até o próximo videozão. Atualizem aí o placar das trollades. Quanto é que tá? Que eu nem sei mais. Eu acho que eu já perdi as contas. Nem 5 a 0. 5 a 0. 7 a 0. É a piada. Sei lá. Opa, aí, mano. E é nóis, família. Tamo junto. Até o próximo videozão. Lucas, é nóis, mano. Valeu aí, Henrique. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Não tem nada a ver com isso, hein. Factor 60. Raio X. É nóis. Factor 60. Vai lá no último video de Lucas e comenta lá. Factor 60. Quero ver geral indo lá. Factor 60. Eu vou printar e vou botar no meu Instagram. E vou marcar no TikTok, no Instagram, no WhatsApp e no Wikidik e no todos os aplicativos que tiver. Vai lá. Factor 60. Raio X. Gostei. Vai lá no último video dele e comenta. É tudo nosso. A mais de balinha. Dia de rolê do Recife para o mundo todo. Estamos de volta. É nóis, família. Valeu. Até o próximo videozão. Fui.